E aí 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 Ela disse que veio lá embaixo, ela pegou um couteau e ela engorgou. Ela é como que? Ela matou a quantos pessoas? Ela matou. Ela disse que ela matou 24 pessoas. Quantas? 24 pessoas. Ok. Ela matou a vida de pessoas? Ela disse que ela matou a vida de pessoas. 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 Quantas? Ela matou a vida de pessoas. 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 O que você significa? Não. Quem é maqui? Tem que em maqui? Hein? Tem que em maqui? Parle forte porque eu não entendo. Tem que em maqui. Sim. Quem é maqui? Não tem que maqui, não. Panam, Wra. Tem que em maqui? Tem que em maqui? O que está a fazer? Quer que está a maqui, não? Quer que está? Um dia. O que está a chato no maqui? O que é isso? Ela disse que ele envia a maqui? Ela disse que sim Você estava batendo? Para que ele estava sentado? Ele disse que ele estava sentado como ele estava sentado Ela disse que ele estava se sentado Ele estava tirando? Ele estava tirando mais não? Ele estava tirando ela disse isso ficou Elisa está errado ela disse que ela queria o Tribun Akum ela disse que ela queria o Tui ele disse que ela queria o Tui ele disse que ela queria o Tui ela queria o Tui Ela disse que ela se transformou em um mouton Ela disse que ela se transformou em um mouton Ela disse, ela se transformou em um mouton Ela empieza de um mouton Ela disse, ela se transformou na vida Ela fugiu oito O que ela fez lá, onde ela quer dizer? Ela quer dizer que ela não viveu lá, mas ela viveu lá em um local. Ela disse que ela não viveu lá, mas ela viveu lá em um local. O que ela fez lá? O que ela fez lá? Que ela fez lá? Ela fez lá em um local. O que ela fez? Ela fez lá? Ela fez lá em algum tempo aos para se encontrar. Ela fez lá em um local. Neste mindset, ela fez lá. Ela fez lá em um local. Eu disse que ela é uma escola de sorceria. Ela é uma escola de sorceria. Ela disse que them perturbe à joining a sala de sorceria. o nome de Jesus eu prego que ta mente puçante Se não me cesse na vida de seu país Eu commande o demônio Eu commande a puissance De tê-la dentro do corpo Eu adorne o demônio de lâcher ta vida De la puissance de Dieu De se briser ton poder Eu destruí Essa presença de la sorcellerie Dentro do corpo Eu destruí o poder de la sorcellerie No nome de Jesus Eu destruí Eu destruí o poder de la sorcellerie E no nome de cháser De mer De brísse teu poder Eu destruí o feux Surtout O feux O feux O feux O feux En dessous dobbres O feux O feux A puissance de Dieu O feux O feux Eu destruí O feux O feux O feux Sendaire Sendaire Dégage Dégage drg ali tudo a filh de seu braço liga a fi a d Deus o o s o s o Espírito consulta és eu o seu escrito consulta és eu o seu escrito consulta és eu. A puissance e eu. No Feus cotói. No Feu cotói. No Feu consulta és eu. Como? Eu. Sors d'Elle. 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 Eu vou como um serpente que tom a ele. De um serpente que tomlante para ele que ele l'utilize. Você sabe que essa transformação de seu poder, seu grande, seu grande serpão. Eu destruí seu poder, meu, no nome de Jesus Cristo. Eu destruí seu poder, pela puissância que está no nome de Jesus Cristo. Allez, desgaste. Desgaste. Quis-se encore. Quis-se encore, desgaste. Quis-se encore, desgaste. Quis-se encore, desgaste. Ô nom de puissância de Deus. Tu liberte sa vie, tu liberte son âme. Ô nom de puissância, tu liberte, ô nom de Jesus Cristo. Allez, desgaste. 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 Amém. Amém! 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 Quem você sente? Quem você sente? Quem... O que você sente? Quem costuma aapelado? Quanto você sente? Bem, eu fiz uma espuma de as hardas, Sim, não vai! Mentira a gente� üst, indica a gente. Sim, láita é o caso. Se vocêcallar. Você pode pegar outros outvores? Mas, quando então estou novas... Nós ficamos comprando... Eles são os seus Coré duo. Lhe parece que as luzes estão vindo. Um triângulo. Um triângulo, um triângulo, um triângulo. Um triângulo, um triângulo. 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 é no nome de Jesus para a ciência é no nome de Jesus para a ciência do que você J'irra Não é não é Não é não é Esa não é É o meu marco Tem você Tem você Temos em mente É quem? É meu Papa É meu Papa É a Helena e o papo a presença de Deus como a 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